Pastor Pedrão, as coisas não acontecem na minha vida, eu peço tanto, eu choro, eu oro, eu clamo, eu já não sei mais o que eu faço para que Deus ouça as minhas orações, eu quero dizer que Deus sempre ouve e escuta as nossas orações, é que nós fomos mimados, a minha geração nem tanto, a minha geração era da chinelada, hoje em dia que a garotada é mais mimada, se chora dá logo um tablet, dá logo um iPhone, toma aqui por favor, para não parar, para não incomodar, e aí as pessoas ficam nesse frisson de querer alguma coisa, eu preciso que Deus faça e Deus está fazendo e eu não consigo perceber, o problema é a falta de sutileza, de você perceber a forma sutil de Deus agir, Deus age das formas mais inusitadas e Ele não é preso numa caixinha, o desejo de Deus é que todos nós sejamos profundamente abençoados e protegidos por Ele, e eu quero dizer, e Paulo diz em Romanos, que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não chega e diz assim, você é meu queridinho, para você eu vou fazer tudo, ah não, você não, você, Ele não faz acepção de pessoas, e sempre o problema não é no amor de Deus por nós, porque Ele amou a todos indistintamente, Paulo vai dizer em Timóteo que é desejo de Deus que todos se salvem, 1 Timóteo 2, 4, é desejo de Deus que todos se salvem, o problema é que nós não estamos preparados e às vezes nós não temos a sensibilidade para perceber o agir de Deus, Deus agora está agindo na sua vida, talvez você não tenha sensibilidade para perceber aquilo que Ele está fazendo, quero trazer uma palavra para você de esperança, ei, a sua história ainda não acabou, ela está sendo escrita, agora ela pode ser escrita por você ou pode ser escrita pela mão de Deus, essa é que vai fazer completa a diferença na sua vida, que Deus possa ter parte significativa na sua vida, a totalidade e Ele escrever a sua história, quem sabe o final será, serão felizes para sempre.